Música Segundo o reis do capítulo 4 versículo 26 e 27 Diz assim, corra ao encontro e pergunte a ela Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E ela respondeu, está tudo bem Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela agarrou os pés dele Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse, deixa em paz Porque ela está muito angustiada Coloca o versículo anterior O anterior Você vai dizer para o seu irmão aí, está tudo bem com você? Mas irmão, não pergunta, não pergunta só perguntando não Põe a mão Tem que ter empatia Fala aí de novo, está tudo bem com você? Está tudo bem com o teu marido? Está tudo bem com o seu filho? Pergunta aí Está tudo bem com a sua vida financeira? Está tudo bem com o seu filho? Está tudo bem com o seu filho? E o que que ela respondeu? Está tudo bem? Mas não estava Não estava Como é que você está se sentindo nesta manhã? Como é que você tem passado? Será que os problemas que você está vivendo Tem mexido com a sua cabeça? O seu estado emocional? Deixando você nervoso Angustiado Aflito Sofrendo de gastrite Não dormindo direito Com ansiedade Com ânsia de vômito Apareceu alergia Uma esbolha no corpo Uma coceira Tudo isso é fruto Do nosso interior A primeira vista Quando a gente olha E cumprimenta alguém lá na porta Parece que está tudo bem Não é? Você olha para mim assim Vestido aqui, bonitão Está tudo bem com o pastor Você olha aí O pastor Vinícius Que emagreceu 30 quilos Ele está sentindo tal Está tudo bem Você olha o pastor Daniel Com aquele cabelo branco Está tudo bem Mas ele levou um tombaço Essa semana E quase morreu Não é? Talvez sua aparência Esteja dizendo Que está tudo bem Ninguém percebe Como você realmente Está por dentro Mas Deus Conhece o seu coração Fala para o seu vizinho aí Deus está vendo aí dentro Deus está vendo aí dentro Deus conhece você por dentro As pessoas enxergam só a nossa aparência Deus vê o nosso coração E não dá para esconder nada de Deus Salmos 139 7 e 8 Olha lá Para onde poderia eu escapar do teu espírito Para onde eu vou fugir da tua presença Se eu subir aos céus Lá estás Se eu fizer a minha cama No fundo do abismo Tu também estás lá Porque Deus vê tudo Quando você andou de moto Essa semana Deus estava lá Quando você estava arrumando a casa Deus estava lá Quando você tomou banho Deus estava lá Quando você fazia o almoço Deus estava lá Quando você estava trabalhando Deus estava lá Quando você pegou o metrô Deus estava lá Quando você acordou e foi dormir Deus estava lá Deus estava lá o tempo todo Deus sabe que muitas vezes Você está aqui sorrindo Mas por dentro você está chorando Por fora você parece estar feliz Mas por dentro você está sangrando Você está sangrando E bem antes de Deus começar a sua obra Na sua vida Lá na barriga da sua mãe Deus já te viu Antes de nascer Deus já tinha escrito Deus já tinha escrito a tua história Olha o que diz Jeremias 1,5 Antes de formar você No ventre da sua mãe Eu já te conhecia Eu te consagrei E te fiz um profeta Deus me fez pastor Antes de eu nascer Deus sabia que eu ia ser pastor aqui Antes de eu nascer Deus fez o plano de eu vir para São Paulo aqui Antes de eu nascer Antes de Deus nascer Antes de você nascer Deus já estava cuidando de você Fala para o seu vizinho Deus estava cuidando de você Antes de você nascer Lá na barriga da sua mãe O que você está passando Querido Pode parecer Ser o seu fim Talvez o desespero Esteja tomando conta Do seu coração Mas Deus não lhe abandonou Nem se esqueceu de você Você pode dizer Seu vizinho Diga aí Deus não te abandonou não Deus não esqueceu de você não Deus não perdeu O controle da situação Que você está vivendo Muito menos o controle da sua vida Eclesiastes capítulo 9 versículo 1 Olha o que diz a palavra Tenho refletido sobre todas essas coisas Para chegar a seguinte conclusão Os justos e os sábios Com seus feitos Com tudo que lhe acontece Estão nas mãos De Deus A minha vida está na mão de Deus Ainda que tudo esteja dando errado A sua vida está nas mãos de Deus Sua vida está nas mãos de Deus Diga para alguém Minha vida está na mão de Deus Apesar da minha luta Apesar da angústia Apesar do problema Apesar do diabo Minha vida está nas mãos de Deus Isaías 49 e 15 Acaso Deus responde Será que uma mulher Pode se esquecer do filho Que ainda mama De maneira que não se compadeça Do filho do seu ventre Mas ainda que esta mulher Viesse a se esquecer dele Eu porém Não me esquecerei de você Deus não esqueceu você Dá uma batidinha aí no ombro E diga para alguém Deus não esqueceu de você não Você não está sozinho Veja Isaías 44 Versículo 21 e 22 Lembre-se destas coisas Ó Jacó Ó Israel Porque você é meu servo Eu te formei Você é meu servo Ó Israel Não me esquecerei De você Vamos tirar Israel aí Jacó E colocar O nome dessa pessoa Que está do seu lado Vamos lá Eu vou falar Para alguém aí Viu Ó Vou falar Rossi Lembre-se destas coisas Rossi Porque você é meu servo Rossi Eu te formei Eu te escolhi Rossi Você é meu servo Rossi Eu não me esqueci De você Será que você pode falar assim Para o vizinho Do jeito que eu falei Vamos lá Fala aí João Ó João Lembra Mas não fala João não Irmão Fala o nome do irmão aí Pelo amor de Deus Todo mundo aqui chama João Eu estou falando João Para dar um exemplo Esther Filipe Maria José Olga Ó Budai Lembra disso Budai Fala para alguém aí Lembra disso Fala o nome dele Você é servo do Senhor O Senhor te formou Você é seu servo Ó Budai Ó João Ó Maria E ele não esqueceu de você Aleluia Será que você pode dar aleluia irmão? Eu tenho um Deus que não me esquece Eu tenho um Deus que sabe meu nome Eu tenho um Deus que me segura pela mão Eu tenho um Deus que não me abandona Eu tenho um Deus que está ao meu lado O pai de Davi Gessé Esqueceu dele Mandou chamar os irmãos Tudo para ser rei Menos ele Esqueceu de Davi Ele estava lá cuidando da ovelha Não se lembrou Mas Deus não se esqueceu de Davi O esquecido Foi o que virou rei Da mesma forma José foi esquecido Foi esquecido quando foi vendido Foi esquecido quando foi jogado na cova Foi esquecido quando foi tentado Foi esquecido quando foi colocado na cadeia Foi esquecido quando interpressou o sonho do copeiro Foi esquecido quando foi jogado na pressão Foi esquecido Mas a Bíblia diz A Bíblia diz que Deus não esqueceu dele Deus não esqueceu dele Oh querido Olha o que o salmista diz no salmo 105, 17 a 19 Adiante deles Enviou um homem José Que foi vendido como escravo Apertaram os seus pés com correntes Puseram uma coleira de ferro Puseram uma coleira de ferro Puseram uma coleira de ferro No seu pescoço Até 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 Será que você pode falar até? Até Até Que a profecia A respeito dele se cumpriu Até Ele ser provado pela palavra de Deus E Deus está falando para alguém aqui Você for Você está preso Você está doente Você está amargurado Até Que Deus resolva te abençoar Até Que Deus resolva estender a mão Até Que Deus resolva falar com você Até Que a mão de Deus se manifeste Até Tem um tempo E o tempo do sofrimento da sua vida está acabando Até O paralítico no tanque de Betesda Ficou esquecido por 38 anos Até Que Jesus apareceu E perguntou Você quer ser curado? Hã? O cego Bartimeu Estava esquecido Esmolando Marginalizado A beira do caminho De Jericó Até que Jesus Passou E ele disse Filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus disse O que você quer que eu te faça? Eu quero ver E Jesus disse Então vê Jesus está dizendo para alguém aqui O que você quer que eu te faça? Eu quero ficar livre Então fica Eu quero dormir bem Então dorme Eu quero ter paz Então tenha Até mesmo Jesus na cruz Pensou que ele estava esquecido Deus meu Deus meu Deus meu Por que me abandonaste? Tudo está consumado Passaram três dias E parecia que ele estava esquecido Veio a morte E parecia que ele estava esquecido Carregaram o seu corpo E parecia que ele estava esquecido Colocaram ele lá na caverna E parecia que ele estava esquecido Até Até Que no terceiro dia A pedra foi revolvida Até Que ele levantou da morte Para reinar E viver para sempre Até Por causa das lutas Pode parecer que Deus lhe esqueceu Que Deus perdeu o controle Até Que Deus cumpra o seu plano na sua vida Até Que Deus faça com que a promessa dele se realize em você Só parece que tudo está perdido Fale para o seu vizinho Só parece Não tem nada perdido Só parece Só parece Que você está sem saída Porque o controle Ainda está Nas mãos de Deus Deus está controlando tudo Deus tem tudo Nas suas mãos As coisas ficam ruins Até Até Que como Davi Deus manda chamar você Você vai ficar esquecido Até Que como José Você vai sair da prisão Para morar no palácio Você vai ficar abandonado Por 38 anos Até Que Jesus aparece e diz O que você quer Você quer ser curado Então levanta Toma tua cama e anda Você pode ficar abandonado Miserável e cego A beira da estrada Até que Jesus Passe pela sua vida E diga O que que você quer Que eu te faça Eu quero ver Então veja Porque para Jesus Tudo é tão simples Para Jesus Tudo é tão fácil Quer ver? Vê Quer emprego? Arruba Quer porta aberta? Então abre Quer entrar? Entra Quer achar? Procura Para Ele Tudo é tão fácil Basta aclamar E tudo vai mudar Você pode ficar Como está Até Que o tempo De Deus Chegue Até Que a promessa De Deus Se cumpra Até Que o plano De Deus Se concretize Até Essa igreja Ficou pequena Até Que Deus Resolveu Aumentar Você fazia Xixi Lá num banheiro Rui Até Que Deus Fez um banheiro De 180 metros Quadrado Até Você vai Andar a pé Até Que Deus Resolva Fazer um milagre E te dar um carro E o até De Deus Está chegando Na sua vida Eu fiquei Em Petrópolis Até que Deus Me chamou Para ser pastor Eu fiquei Quatro anos Estudando em Belo Horizonte Até que Deus Me mandou Para o Rio Grande Por Uruguai Fiquei no Uruguai Cinco anos Até que Deus Me mandou Para Itaquera Fiquei em Itaquera Onze Até que Deus Me mandou Para os Estados Unidos Fiquei nos Estados Unidos Sete anos Fazendo doutorado Até Que eu voltei Para o Rio Fiquei no Rio Vinte e sete anos Vinte anos Até que Deus Me mandou aqui E eu vou ficar aqui Até A hora Que Deus Falou Chega Vai embora Eu vou Até que Deus Não queira Olha o que eu vou dizer Para você Irmão Enquanto Deus Não cumprir O plano Que Ele tem Na minha vida Eu sou Imortal Eu só vou morrer Quando Deus Falou Acabou Vem pra cá Irmão Você não vai morrer Antes da hora Não Quem morre A hora É peru É frango Que morre Na véspera Do Natal Até Enquanto Deus Não cumpriu O que Ele tem Na tua vida Meu irmão Você vai ficar aí E essa luta Vai ficar Até Que Deus Veja Que você Olha José agora Está pronto Para ir para o palácio Acabou a luta Acabou Esse paralítico Está pronto Para ser curado Acabou a doença Bartimeu Está pronto Para ser curado Acabou a cegueira O problema Não é Deus Não É você Que não está pronto Nós vamos Ficar aqui Mandando Você levantar Abraçar E olhar Para o irmão Do lado E perguntar o nome Até Que você faça Eu vou ficar aqui Batendo palma Quem está Bate palma Bate palma Até que você Bata Até que você Levante a mão Se adore A Deus E o céu Desça Sobre a sua vida E vai descer Vai descer Fala para o seu vizinho Aí o céu vai descer O céu vai descer Avivamento Avivamento vai chegar A bênção vai chegar O milagre vai chegar Essa igreja vai ficar pequena E olha Pode acreditar Irmão Que eu cheguei aqui Falando que a construir Muita gente não acreditou Está aqui Então agora eu estou falando Que vai encher Vai encher Vai encher Vai vir avivamento Vai vir avivamento Vai vir fogo do céu Vai vir Seu filho vai vir Aqui nesse altar Seu marido vai ajudar A servir a ceia Aqui na frente Olha Essa miséria Que você está vivendo Vai acabar O que Deus vai fazer Você crê Você está passando luta Até Que Deus resolva Fazer alguma coisa Até que chegue a hora de Deus Até que chegue o momento Até que chegue Um instante Que Deus Acende a luz Que Deus Vira a chave Que Deus Crie uma faísca Você vai ficar Aí ó Fraquinho Desanimado Até Que o Espírito Santo Desça por você E quando ele descer Acabou Que o Espírito Santo 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 Tchau, tchau.